Eu sou rainha, sou a luz da madrugada, a luz que ilumina, a escuridão decruzilhada. Eu sou mulher, quem ajuda, quem ampara, a quem precisa, a quem merece, quem me agrada. E no jardim, sete rosas encontrei, sete rosas com espino e sete espinos eu tirei. Eu sou padilha, rainha da sete encruzilhada, sou pombogiro, trabalho de madrugada. Eu sou rainha, sou a luz da madrugada, a luz que ilumina, a escuridão decruzilhada. Eu sou mulher, quem ajuda, quem ampara, a quem precisa, a quem merece, quem me agrada. E no jardim, sete rosas encontrei, sete rosas com espino e sete espinos eu tirei. Eu sou padilha, rainha da sete encruzilhada, sou pombogiro, trabalho de madrugada.